As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, começam no próximo dia 16. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições privadas de ensino superior. As regras para a seleção foram publicadas hoje. A seleção será para o segundo semestre deste ano. Para participar, o candidato deve ter feito o exame nacional do ensino médio, o Enem, no ano passado e ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas. E também não pode ter zerado a redação. O candidato deve ainda ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede particular na condição de bolsista integral. Também podem se inscrever professores da educação básica de escolas públicas. As inscrições vão do dia 16 até o dia 18 de junho e devem ser feitas apenas pela internet.